Olá, psicólogas e psicólogos! Caso não tenha recebido ou tenha esquecido a sua senha, clique em Recuperar Senha. Digite seu CPF e confirme. O sistema indicará se você pode recuperar sua senha por SMS ou por e-mail, com base nos dados do seu cadastro. Caso tenha escolhido o SMS, basta informar o seu telefone celular completo. Dois dígitos do código DDD e os nove dígitos do número, cadastrado anteriormente junto ao regional e confirmar. Caso tenha escolhido o e-mail, informe o e-mail cadastrado junto ao regional e confirme.